Trabalhazinha bonitinha Trabalhazinha Trabalhazinha 1370 ali é melhor descer na Gazeta, né? A Gazeta é 900 Sim, mas tá pertinho do 1300 Não, eu acho que mais perto é lá no... É no Masque, né? É Ah, tá, ele vai descer no máximo Do que aí ele... aí volta um pouquinho Volta um pouco Mas que é o que? 1500? É mais ou menos Aí você desce no máximo Aí fica até aqui Se tiver aberto, Paulista É Na verdade ele tá indo pra... Alameda já 1 Aí aqui no mapa tá dizendo que vai descer lá na Paulista, né? Nessa... Lá no mapa A gente já fechou, né? Porque domingo passado, essa hora, eu tinha fechado já Meia hora antes Errado E aí Vai sair de novo, quando foi aqui mesmo, a gente já fechou A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.